O Centro Juventude do Município Aileu avalia o processo de recrutamento para os funcionários de Aileu para atuar mérito. O Manager do Centro Juventude do Município Aileu, Zé Valente Hateten, cidadão que tem que ter o serviço, também vai ingerir o recrutamento, tem que ter mérito, mas não é uma oportunidade de recurso humano, mas não é uma oportunidade de apoio ao serviço do governo União. Agora, quando o processo de recrutamento tem que ter o governo, então, o recrutamento tem que ter mérito na medida, ter o processo de recrutamento, ter o processo de recrutamento claro, ter o processo de recrutamento de Aileu. O recurso humano tem que ter o recrutamento, ter o recrutamento, ter o governo, ter qualquer posição, ter a necessidade do governo. Diretor do Recurso Humano do Município Aileu, Fernando Carvalho Hateten. O recurso humano tem que ter o recurso de recrutamento, também tem que ter o recrutamento ter mérito. O presidente da autoridade, O presidente da autoridade, O presidente da autoridade, O presidente da autoridade,